Olá, hoje no Na Ponta do Lápis nós vamos falar sobre o Plano Nacional de Economia Solidária, um modelo de produção alternativo e que tem como objetivo legalizar e implementar essa prática na sociedade. Foi a materialização de muitos esforços e debates que ocorreram ao longo de décadas e que aconteceu na terceira Conferência Nacional de Economia Solidária, onde eles colocaram esse foco de ter um documento e acho que isso é um passo muito importante na história de qualquer vertente, qualquer objetivo que você tenha, você formalizar um documento que esteja lá, os seus desafios, seus objetivos, uma contextualização do que acontece no Brasil, nesse setor. Alguns pontos que foram bem relevantes desse documento, que eu gostaria de destacar aqui, foram alguns passos que eles consideraram muito importantes para poder desenvolver melhor esse modelo. Um seria o do reconhecimento legal, pois algumas das entidades, instituições que trabalham com a economia solidária ainda trabalham na ilegalidade, então não tem um CNPJ formalizado, etc. O acesso ao crédito, o acesso ao mercado e também o acesso ao conhecimento técnico, que é essa questão da gente ter uma formação, ter um tópico, uma metodologia de fato como implementar isso nas diversas realidades sociais, nas comunidades que a gente tem pela extensão do Brasil. O último dado que a gente tem do Ministério do Trabalho, que os dados mais atualizados são de 2013, nós temos a informação que 1,4 milhões de brasileiros estão envolvidos com isso, então é um número representativo, visto que é uma corrente que veio crescendo apenas nas últimas décadas aqui no Brasil. Muitas pessoas que antes estavam excluídas desse sistema, procurando emprego, sofrendo com desalento, emprego na informalidade, entenderam que tem a possibilidade de trabalhar num âmbito muito mais horizontal com outros colegas, outros trabalhadores, em prol de um bem comum daquela comunidade, do desenvolvimento, seja ambiental, seja de diminuição de desigualdades raciais, sexuais e também econômicas, que a gente tem muitas vezes nas periferias, então com certeza tem se mostrado um modelo viável e a gente tem essa aplicação em diversas frentes, acho que isso que é o que mais prova, a possibilidade que a gente tem de aplicar esses conceitos, essa teoria, em diversos segmentos, então por exemplo, o segmento dos artesanatos, é um dos segmentos que vale citar dos projetos de economia solidária no Brasil, a agricultura familiar e a agrofloresta também, e também temos uma questão muito forte no Brasil hoje, que são as cooperativas de reciclagem de materiais. Esse foi o Na Ponta do Lápis de hoje, na próxima semana tem mais dicas de economia para você. Tchau!